Fala galerinha, beleza? Chique, bacanizada. Estamos dando uma passeada aí com o carro, com a Toyota. Nessa gravação aqui eu fiz pós o vídeo, né? E estamos aqui na região do Vale Europeu, Santa Catarina. Eu estou indo lá para Timbó. Cara, esse lugar é magnífico. Eu amo passar por esse lugar aqui, viu? Mas vai vir uma chuva aí, gente. Vocês não fazem nem ideia o tamanho da chuva que está lá. Esse lugar aqui é muito simples. As casas, vocês podem ver, não tem muro nas casas. É muito tranquilo, sabe? Os muros que tem é para... Alguns colocam por questão de animais, essas coisas, né? Também protege um pouco o patrimônio, né? Mas na maioria das casas você pode ver que não tem muro. São uma passagem muito bonita. O pessoal ama cuidar da frente da casa, das casas. É um lugar significativamente lindo. Eu tive esses tempos aqui em Timbó, no morro chamado Morro da Turquia. Daí tem o outro Morro Azul, muito bonito aqui. Legal. Olha a chuva aí, ó. Nossa! Choveu esse dia que eu passei ali. Nossa! Muita chuva. Mas é uma estrada bem gostosa de dirigir. Dia de sol, então, é pura paisagem. Dá a impressão que você está em outro país. É um lugar muito bonito. As casas, né? É muita colônia italiana, colônia alemã, portuguesa, né? Os portugueses instalaram também muito na parte de Pomerode, ali, junto com os alemães. É uma mistura muito grande. Olha esses armazinhos antigos ali, gente. Você não está entendendo, viu? É uma mistura muito grande aqui de cultura, né? No Valeu Europeu. Aí depois aqui tem Rodeio, tem... Pra quem não sabe, eu sou de São Catarina. Eu sou de São Catarina, né? Eu mudei pequeno para o Paraná, mas São Catarina. E tem muito parede para essa região aqui. Indaial, Rodeio, Apiuna, Guaramilhinho, Timbó, Ascurra, Brusque. Esses lugares aqui são muito bacanas, né? Um povo muito caprichoso nas suas propriedades, né? Principalmente nas casas, né? Parece que eles fazem uma competição. Quem vê a casa, mas olha só, tá fichoso. O limpador quase não está dando nem conta. Muito bacana aqui, né? Eu recomendo, quando se vão um dia, vocês virem para o sul, vim conhecer essa região do Valeu Europeu, né? Quem tem vontade, quem já conhece, mora aqui, tem esse privilégio. É muito bonito. Aqui é lindo o tempo todo, cara. Essas palmeiras, paisagens. Aí, Rio do Sul. Tem um monte de pessoas que assistem o canal que moram nessa região aí. Indaial, Pomerô, Apiuna, Rio do Sul, Timbó, Lumenau, Ascurra, Mirim Doce, Rodeio. Rodeio é lindo, viu? A cidade de Rodeio ali. Jaraguá do Sul, tem várias pessoas que me assistem. Olha a coletadeira aí. Vai embora. Ansa pra lá, rapaz. Gente, santo. Vou falar, viu, gente? Falar em coletadeira, aquele Ford Cargo lá dá de 10 a 0 naquela mula, viu? Que eu peguei. Mas, gente, eu estou falando daquele caminho específico, viu? Porque eu já vi diversos comentários aí que esses Mercedes novos que saíram aí em 2020, 2021, acho que é totalmente diferente. Diz que é um caminhão super macio, gostoso. Eu tenho curiosidade de dirigir um desses novo, né? Agora, esses antigos ali que eram tudo na base da mola ali. Aqueles ali eram bravos, viu? Aqueles ali não eram fáceis, não. Agora, diz que esses novos aí, esses rápidos, mas modernão aí, diz que é tudo bem macio, tudo diferenciado, né? Tem que ir mudando, né? Você não vai ficando pra trás. E o Ford Cargo, né? É um caminhão bem resistente. É comparado com os outros. Na verdade, ele não é um caminhão, é um que nem, né? O pessoal fica bravo, gente. Mas a gente não pode perder a piada, né? É que nem, que nem caminhão, né? A gente faz essas piadas, mas a gente, se eu tivesse, é o caminhão mais acessível que a gente tem pra quem tá começando esses caminhões aí. É Ford Cargo, é Costelejo, é Mercedes, esses, é, 2001, 2002, 97, é o que tem condição. Esses caminhões aí, como, é, bem cuidado, bem arrumado, você vai longe. Daí, ali, você começa a ganhar dinheiro, como passa a comprar outros. Tem muitos aí, que tem caminhões, isso aí, que, nossa, tão super bem, né? Os Iveco, né? São caminhões que tão acessíveis, Que tão, tem um, é, mais, é, mais fácil pra, quem é autônomo de comprar, né? É, aquela coisa, não vai oferecer, o conforto de um caminhão de 700 mil, de 600 mil, você não vai querer comparar um caminhão de, 150 mil, 180 mil, com o conforto de um caminhão de 700, 800 mil, né? É impossível, né? Então, seria hipocrisia falar que isso é bom, né? Olha a chuva, gente. Muita banana aqui, viu? Não sei como é que é, só banana aqui pra São Paulo, vem banana de São Paulo pra cá, você vê os caminhões carregados aí, agora, é bem relativo, viu? Esse, esse lance de você trabalhar como autônomo, tá cada vez ficando mais difícil, porque, há uma pressão muito grande, no, no, a questão de um frete barato, diesel caríssimo, né? A concorrência é muito grande, né? Se você, é, tá num determinado lugar, não tem um frete mais ou menos bom, ali, tem 500, também disponibilizado, na rotatória, siga em frente, é, cargas melhorzinhas aí, que tem, um grande coisa, que os caras exigem muita coisa, daí as empresas grandes acabam abraçando, e sobra aí pro autônomo, né? esse tipo, sobra pro autônomo aí, é, as cargas mais em conta, uma barata, né? Por causa da questão de você não ter um caminhão totalmente qualificado, ou uma frota grande, que consiga escoar aí, né? A mercadoria de grandes empresas, então, normalmente, quando você, não é, não é, não é frota de uma, não é frota de uma grande empresa, não é uma grande empresa, você só vai pegar mais, é, pouca coisa, claro que tem, os autônomos que ganham, né? Tem, é, um bons fretes, mas é, aquela coisa, o cara não vai, mostrar onde é que tá a coisa boa, né? Vai ficar pra ele bem quietinho ali, não vai contar. Essa região de, de Itajaí, de Porto, que é essa região por aqui também, né? É, o pessoal trabalha muito com container, né? Uma manobra de container, puxa de um porto seco pra outro, leva de um, de um estaleiro pro outro, tira de um, de um depósito pro outro, e é onde não exige um caminhão com seguro, não exige caminhão com rastreamento, não exige rastreamento de carga, então o pessoal coloca bastante caminhão ali, de qualquer jeito, pode ver que toda a região portuária, sempre tá caminhão ali, né? Falando, detonadão, né? Porque, se tiver um motor ali, uma gabina, um motorista, e é tudo ali, viagem curta, né? Vai pra cá, vai ali, é, 30 km, 10 km, 20 km, que nem o cara vai dormir em casa, né? E o pessoal vive, e é um mundo a parte, como eu sempre falo, o pessoal quer container, eu puxei container esses dias, vocês viram, os caminhoneiros que são conteneiros aí, né? É uma classe também, que luta muito, né? Batalha demais, porque é uma correria enorme, o container aí é, é um, é uma grande fatia do mercado também, e essa fatia de mercado aí, que muitos, muitos pegam, por se tratar de rotas muito curtas, né? Puxar de um lado da pista pro outro, levar de um estaleiro ele pro outro, depois, então, às vezes, a pessoa, olha o barro aqui, veram o sabão aí, ooooh, 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 menino ali, volta aqui, só que não, né? Pegou o michan, é só o ouro, então, o motoqueiro que se lasca aí, comprou a caçamba daquela ali, vocês viram ali, olha aí, esses caminhãozinhos, vão embora, cara, só que não oferecem, vida de conforto de novo, né? Então, pessoal que puxa o container, nessa região de portuária, eles vão de boa, só que é uma grande máfia ali também, não pensa que você compra um caminhão velho ali e chega lá e já vai tá pegando a fã, vai ter essa sorte, quem trabalha com contêmio em curso sabe o que eu tô falando é uma grande máfia ali também, pode chegar lá e se enfiar de qualquer jeito, tem uma associação, tem todos os processos tudo que dá um pouquinho de dinheiro, tem alguém administrando por trás né, tem uma associação, e é justo se não virou uma bagunça né tem uma associação, tem isso, tem aquilo, o que não exige muito é caminhões né, de grande porte, caminhões rastreados, novos, segurados, essas coisas mas é muito bacana, e tá ficando bastante difícil, o autônomo sofre demais, ganha pouco, o frete tá muito defasado, o diesel tá lá em cima e às vezes tem gente que tem caminhão que tá ganhando menos de que um empregado, o empregado não esquenta muita cabeça né pra ele não tem problema de diesel, o petróleo, indiretamente né, porque acaba refletindo nele de uma forma ou outra e tirando isso, o sofrimento é em dobro, mesmo que você compra um caminhão, você vai ver numa boa, você vai trabalhar dobrado muito, e não vai ser muito fácil não, tem que correr atrás tá bom galera, esse vídeo aqui é só mais pra dar uma descontraída, é um papo de boleia né a gente expressando um pouco aí, essa parte de como funciona mais o caminhão, essas coisas e muita chuva no Valeu Europeu de Santa Catarina olha, tudo isso rentabiliza né, é van, é caminhonete, é tudo correndo atrás então, é, esse bate-papo aí é um bate-papo informal né, nunca deu ideia, eu mostro falando um pouquinho sobre essa, sobre os caminhoneiros que trabalham no porto e no contêiner, sobre os autônomos que tá cada vez ficando mais apertado tem gente que desiste, vende o caminhão, porque não é gente, só comprar um caminhão e botar na estrada tem manutenção, tem uma série de outras coisas é medo, é roubo, é seguro, é pedágio, é diesel, é pneu, é rolamento, é caixa elétrica, é tudo, é óleo, é diesel, é revisão não é só jogar o caminhão na estrada não, viu, mas, o pessoal tá na luta aí, na correria pessoal, eu quero deixar pra vocês aqui um grande abraço, muito obrigado por acompanhar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, se você não é inscrito e me ajuda aí, quando eu fizer algum patrocínio, dá uma ajuda, comenta aí, isso ajuda bastante aí o canal da gente sempre não tem muito conteúdo atrativo né, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né, pra muita gente mas a gente comenta um assunto real do que a estrada, bate um papo, eu sou muito, muito humilde tem gente que sabe muito mais do que eu, então a gente tá sempre aprendendo também inclusive com vocês que são inscritos, nos comentários tudo de bom, um abraço aí, fica gente, saudações estradeiras